A Polícia Militar do Rio está investigando o sumiço de armas do Centro de Manutenção de Materiais que desapareceram na manhã de ontem. O alerta de que algo estava errado foi dado quando policiais perceberam que a porta do setor onde as armas ficam guardadas estava aberta. Após isso, foi feita uma contagem das armas e a suspeita se confirmou. De acordo com a PM, logo após conferir o armamento, foi constatado que 23 pistolas estavam faltando. Além de cinco armas particulares de policiais da unidade, o local foi isolado para perícia e três policiais que estavam de plantão foram presos para prestar depoimento. As 23 pistolas estavam sem carregadores e sem munição. Esta é a segunda vez em pouco mais de um mês que pistolas da PM desaparecem de uma unidade da corporação. Em setembro, oito armas da UPP do Caju sumiram do setor onde ficam guardadas. A polícia militar informou que a prisão dos três agentes que estavam de plantão foi uma prisão administrativa, que dura no máximo 72 horas. Dependendo dos depoimentos e das investigações, a PM vai poder liberar os policiais detidos ou pedir a prisão deles à Justiça Militar.